Fala galerinha do meu canal, se vocês chegaram agora e ainda não são inscritos, já se inscreve no meu canal, tá? E escolher uns animatronics aqui, vou escolher esse, esse aqui, tá bom, é, escolher esse boni com a cara, sem coisa Meu nome aqui, Witherhead Boni, não sei o que, acho que não sei o que é, tá, telefone, vou querer, escolher o telefone aqui, tá Vou conhecer só, Tita também, tem ela também, diminui um pouco Aqui, aqui, agora vai se me ver, tá Vou escolher esse daqui, ó, vou escolher um monte, esse aqui, balamboy, vamos escolher o balamboy Mango, vou escolher, Toitica, Toitica, né Springtrap, escolher Springtrap, escolher esse daqui Vou escolher os mais perigosos Vamos lá, vamos começar aqui, carregando Carregou Carregando Passa aqui, Alves Olha aí, tá chegando Os caras estão chegando lá Oi, querido, quer malandro? Quer malandro? Toma Ui Espera aqui Espera aqui, tá doido Achei, caiu o bolho ao mesmo tempo Achei Olha isso, cara Ele foi embora Tá colocando máscara? Foi embora, graças a Deus Abre um pouco ali Eu posso ficar um tempo de esclarecer Aqui Escolher o Toy Fred Ele é cruel Ele é cruel Tom, Fred Deixa eu ver Aqui Fechei a porta Pode ficar aí balamboy Ninguém tá por aqui Ui Ai Estourei Estourei O que é isso? Vai ficar escuro, tá doido Eles estão chegando Mas eu botei Eu botei essa maldita lanterna na cara dele Porém, cara Mas se eu botei essa lanterna Na cara dele Eu vou querer ele não Eu vou querer ele não Aqui Puppet Vamos lá Puppet é um dos piores, eu acho Não sei Cadê? Cadê? Eu quero que ele não Puppet Ah não, ah não Não, não Pessoal 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 O que é que eu faço? Ah, cheguei Vou dizer Vou colocar os piores animatrônicos Primeiro, os piores animatrônicos Que são O Foxy Eu espero ser preparado Os seus sonhos vão estar Esse daqui não é um dos piores Mas Esse daqui Esse daqui Essa galinha aqui Só que eu rechei o saco Esse daqui é um dos piores Ou esse daqui Gente Olha quantos Aqui Olha quantos piores Vocês vão virar um pesadeiro Agora Passa as dicas aqui Olha Olha quantos animatrônicos Pior Esse daqui Esse daqui nem tanto Mas Tá no listo Ring Trap Que só mata Ó Prepare-se Um Dois Três Agora Vamos Tornar Um Pesadeiro Toma Safado Sumiu Fechar aqui Fechar ali Se eu fechar todas as portas Tudo vai acabar muito rápido É isso Melhor Vou fechar algumas Esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui Aparece Que que é isso Agora é sério Agora é sério Galera Vamos primeiro Com o Fox É um dos piores Fox é um dos piores Que que é a câmera dele Que que é a câmera dele Ó Foxy Vien Já sabe A gente mata esse bicho Ó o boneco do Foxy Não sei por que ele tá aqui Olha Apagar Apagar Galera Que boneco aqui No começo A gente achou É um animatron Que a gente já sai correndo Colocando a máscara Mas é só Um coitinho O que que dá dica A gente Como o que que dá dica Ela vem com tudo Já sabe Ó Ó Ó Ó O Foxy vai se transformar Ele vai se transformar Ó os pernas dele Ó o braço Ó a barriga dele Ó a barriga dele Aparecei a cabeça Que acabou Tá Agora vamos tirar ele Tirar o Foxy Vou tirar Agora Vamos pra Fronttime Foxy Pra quem não conhece Tá Show dela Cadê ela? Achei Achei Vai ser Vai ser Três horas da manhã Vai ser Esse horário Aqui O show dela Então a gente vai ter que ficar atenta Que não pode ficar assim na câmera toda hora Eu acho Não sei Não sei Gente Mas acho que não pode ficar fazendo isso Uma hora da manhã já Gente Já é uma hora da manhã E já sabe Aqui ó Ó Vai ser Vai ser O horário É o horário Gente Bater 2 horas da manhã Já Ó Cara Tô com medo Meu Deus do céu Ó gente Ó 3 3 2 1 É agora É agora É agora É agora Prepara É agora Ainda não tá disponível Mas O horário dela é 3 da manhã Batei a luz Tem o barulho da ventilação Vou dar o seu horário aqui O seu horário É agora É 6 da manhã Antes era 3 da manhã Agora é 6 Só que tá faltando Só que tá faltando Gente Acabou a luz Vai me pegar Tô nem aí Sério Vai me pegar Será? Será? Gente Ele vai me pegar Será? Será que ele vai me pegar? Tá afim De me desgraçar Será? Será que ele tá afim? É pegar Vai ter 6 horas da manhã Daqui a pouco Um Time Fox O Time Fox mudou de ideia Não vai pegar mais Acho que eu vou sobreviver Galera Vou sobreviver Galera da manhã 6 da manhã acabou Vamos lá 6 da manhã Uhul Batei Uau Consegui Yes Consegui sobreviver Tá, vamos lá Vamos lá Mais uma vez Tá, enfoque senão eu vou querer mais Vou querer um pouco, vou escolher esse daqui 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 Vamos lá Vamos lá Então galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Compartilhe esse vídeo com os outros que é muito importante, beleza? Falou! Tchau Tchau Tchau